Turma da Mônica em Verdade Enquanto o papo rolava, Marina e Franginha foram visitar o Cascão Bateram a porta e foram convidados a entrar E aí Marina disse Olá meninos, estão numa live? Sim, estamos falando com o primo André, disse Cascão Que legal, estão fazendo aquela brincadeira de contar historinhas? Oi André, posso contar uma também? Bem, pediu Franginha colocando a cabeça na frente da câmera Lógico, respondeu André Mas hoje só valem histórias sobre os animais e a natureza Franginha contou que um dia Bidu saiu para passear E viu o bravo cão Rúfios preso em umas redes daquelas utilizadas em traves de futebol O Bidu não teve dúvida, se aproximou e quis ajudar Lindinho, disse Marina Mas Rúfios não deixava Se enrolando ainda mais na rede, explicou Franginha Logo depois, o Bidu chegou perto de novo e com muita calma mostrou para Rúfios como se soltar Que beleza, disse André Até lembrei de outra parte da oração de Francisco de Assis É assim Onde houver erro, que eu leve a verdade Quando ajudamos a corrigir um erro de forma bondosa Podemos ganhar uma amizade de verdade Foi isso mesmo André Depois que se soltou, o Rúfios nem parecia aquele cachorro bravo Ele ficou agradecido e virou amigo do Bidu Falou Franginha Todo contente com a boa ação do seu amiguinho de quatro patas Bom, pelo menos naquele dia Rá, rá, rá E todos riram muito E todos riram muito Música Obrigado.